Circunstâncias Que quero hoje Te chamar É normal Na guerra se Ferir E pra não morrer Às vezes pensa em Fugir Cego pelo medo Não vê que O gigante é bem Menor que a mão De Deus Eu não quero contar Na história que você Morreu Se por um tempo Você só adormeceu Coração Por três dias Jesus parou De respirar Pra fazer você Ressuscitar Tudo bem Dicar que você Mas sua estrutura É Coração valente Você não Pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante É bem menor que a mão De Deus Não quero contar Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo Se por um tempo você só Atormeceu Coração Coração Por três dias Jesus Coração Coração Por três dias Jesus Parou De respirar De respirar Pra fazer você Ressuscitar Ressuscitar Tudo bem De carne Você é Mas sua estrutura É a fé Coração Coração Valente Você não Pode parar Pode parar De respirar